Vaqueiro que vem do norte, de guarda-peito e gibão Quero que me dê notícia de três boi lá do sertão Um boi preto malabar, dois turino lazarão Oh, vaqueiro de Mugulô Avião do mundo das maracas e alumínia Com passar no mundo meu, toda alegria Meu povo, fica cada marão das meninas Avião do mundo das maracas e alumínia Com passar no mundo meu, toda alegria Meu povo, fica cada marão das meninas Vaqueiro que vem do norte, de guarda-peito e gibão Quero que me dê notícia de três boi lá do sertão Um boi preto malabar, dois turino lazarão Avião do mundo das maracas e alumínia Com passar no mundo meu, toda alegria Passar nos bolos, fica cada marão das meninas Tungar meus votos, fica cada marco das meninas Ganjar os v�술, fica cada marco das meninas Vi emp Надмерикas e fizTPlopく Rápidoол τονousse, é um ganache Boa hora da meninas De caça de Region Gostadinho Menina, menina, menina Sobre as leis aqui redóis Dá um pouco da cozinha Onde está nosso jantói O palácio lá na vigia E faz um café pra nós A via noz Da casa de alumínio No palácio do mundo novo Da lembrança Que o povo entrega na mão Da filina A via noz Da casa de alumínio No palácio do mundo Da lembrança Que o povo entrega na mão Do palácio do mundo novo Dá lembrança de cor Cega na mão das meninas Pega ali, rei Povo bonito Boa noite Como é bom aqui né